Fala galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo aí do canal, você vai acompanhar aí agora uma tatuagem aí muito boa pra quem é motoqueiro, pra quem anda nas estradas né, independente se for de carro ou de moto quem tem o tipo sanguíneo A positivo, A positivo, A negativo, é muito importante pra quem é motoqueiro ter uma tatuagem como essa, valeu, acompanha aí, se gostar deixa o like aí, valeu galerinha, tamo junto eu trabalho ali, é o cara no tatu, tamanho da tatu, super realismo aí, sanguíneo valeu galera, quem gostou aí deixa o like aí, valeu, se inscreve no canal e compartilha, tamo junto Tchau